Não consigo eliminar a candidíase e a baixa imunidade. O que fazer, Sheila? Eu já fiz de tudo, já passei com um nutricionista, já fui com médicos, já tomei diversos remédios. Como que eu faço para eliminar esses sintomas? E por que algumas pessoas conseguem eliminar? Vocês escutam aqui tantos depoimentos, relatos de cura, e com você o processo ainda não começou a se realizar. Qual será a peça que está faltando no seu tratamento? Qual será a lapidação que precisa ser feita? É física? É mental? São ambos? Então é este o conteúdo de hoje que nós iremos conversar. Sejam muito bem-vindas. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional. E aqui você sempre aprenderá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e estilo de vida saudável, é claro. Sejam muito bem-vindas. Quem é nova por aqui, comenta nova para eu saber que você é nova, para te dar as boas-vindas. E o mais importante é eu entender o que está acontecendo aí do outro lado, por que você está essa hora da manhã assistindo aqui um conteúdo meu. Eu acredito que é porque você tem algum sintoma que você não consegue eliminar, ou porque você quer um estilo de vida saudável, como eu disse aqui no começo. Você já repetiu para você mesma frases do tipo, até anotei aqui para não esquecer. As coisas só estão piorando. Não vou conseguir. Eu não vejo solução para isso. Não vejo solução para isso, Sheila. Não tem jeito. O meu caso é mais difícil. O meu caso é diferente. Estou muito confusa. Já passou, já rondou essas frases aí na sua mente? E a clássica, a frase clássica, eu já fiz de tudo. Essa é a frase que eu mais escuto, tanto vocês escrevendo na caixinha de perguntas, quanto aqui no direct, eu recebo mensagens de vocês do tipo, mas eu já fiz tudo que poderia ser feito. Será mesmo? Será que quando a gente está com um problema na nossa casa, vamos supor que eu esteja com um problema aqui no meu ar-condicionado. E esse meu ar-condicionado não funciona da forma que eu gostaria. Ele não está gelando o ambiente, está soltando um ar com cheiro estranho, tem alguma coisa de errada com esse ar-condicionado. Eu vou lá tentar mexer nesse ar-condicionado, procuro aqui no YouTube, procuro na internet informações sobre como consertar o ar-condicionado e eu vejo várias informações, vários conteúdos e tento eu mesma fazer o conserto. Isso em uma hora, duas horas pesquisando, três horas pesquisando este conteúdo. E aí eu não tenho resultado, eu não consigo chegar onde eu gostaria. Aí eu vou lá e contrato uma pessoa para me ajudar a consertar esse ar-condicionado. Em cinco minutos, essa pessoa me dá um diagnóstico do meu ar-condicionado, compra uma peça de cinco reais e me cobra, claro que não cinco reais, cobra cem vezes mais do que esse valor e conserta o ar-condicionado. E na minha cabeça, depois de eu pesquisar, estudar sobre ar-condicionado por conta própria, fico rondando coisas do tipo, já era esse ar-condicionado, esse ar-condicionado não tem jeito. Eu já fiz de tudo, eu já estudei, já pesquisei, já procurei. Por que o técnico chegou aqui tão rápido e conseguiu consertar o ar-condicionado? Experiência. Porque ele sabe, mais do que eu, anos de experiência, já viu vários casos desse tipo. Certo? Então, este é o primeiro ponto. Aquilo que a gente acredita, bem-nutridas, que a gente tem uma capacidade máxima de conhecimento. Então, vamos supor que você tenha 40 anos e você está pesquisando sobre os seus sinais e sintomas há um ano. Um exemplo. Você acredita que a tua capacidade máxima em relação a esse conteúdo já chegou no limite. Você já pesquisou o máximo que você poderia pesquisar. Você concorda que você tem 40 anos e você só pesquisou um ano sobre os seus sinais e sintomas? Você concorda que você não tem experiência clínica? Você tem conhecimento sobre aquilo que você está sentindo, sobre o seu ser. Mas você não tem a capacidade de consertar o ar-condicionado igual um especialista. Este é o primeiro ponto. Segundo, bem-nutridas, problemas de pensamentos quando eu aflijo o meu mental e eu atinjo o meu físico. Em nenhum momento, se eu ficar olhando pra minha unha e falar micose, eu tenho micose, vai aparecer uma 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 micose na minha unha. Vocês concordam? Não vai acontecer isso. Então, eu posso ficar repetindo aqui que vai ter uma micose na minha unha e não vai acontecer. Mas se eu fico repetindo emoções, sentimentos, palavras, mentalmente eu já acordo e vou dormir dessa forma, com ciúmes, com raiva, com ódio, com negatividade, com pensamentos de escassez, com ansiedade. Se eu acordo e vou dormir dessa forma, se eu não me policio, se eu não presto atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções, o que vai acontecer com o meu físico? Se eu vou dormir pensando em problemas que não, eu penso no problema e falo, esse problema não tem solução. Eu vou dormir brigando com alguém, eu vou dormir impaciente, eu vou dormir desgostosa com a vida. O que vai acontecer com o meu físico? O meu físico tende a adoecer. Mas não é porque eu olhei aqui pra minha unha e falei, olha, você vai ter micose. Eu olhei pra minha região íntima, olha, você vai ter micose, você vai ter micose. Que candidias é um tipo de micose. Porque dia após dia, ao invés de nutrir a fé, palavras de fé e fazendo por onde, porque não adianta ajoelhar na igreja, no templo, em casa, orar e meditar e não fazer por onde. Mas ter essa fé e fazer por onde e simplesmente deixar que o corpo perfeito que Deus fez recupere, regenere, porque da mesma forma que seu coração bate, que seu pulmão bate, que seu estômago digere alimentos, que você evacua ou deveria evacuar, o seu corpo tem a capacidade de reconstruir o seu sistema imunológico? Ao invés de nutrir a fé, você nutre frases e pensamentos que te levam pro fundo do poço, sem nem mesmo perceber. E eu falo isso aqui pra vocês por experiência, nesse nicho, nessa área. Eu sou experiente do ar-condicionado. Só que aqui eu usei a analogia do ar-condicionado pra trazer aqui a questão da síndrome Fungic e da candidíase. Aí você deve pensar, não, mas o meu caso não é esse. O seu caso é, mas você pode estar de olhos vendados. Ou você tem um problema no físico, te falta algo no físico que você precisa aprender pra você ter o resultado que você deseja. E aí, o físico é nutricional, certo? É igual construir uma casa. Então, eu vou colocando tijolos, blocos, cimento, reboco pra essa casa ser construída. Mas eu preciso de uma base sólida pra essa casa ser construída. E com essa base sólida, a casa fica bonita. Agora, se eu não tenho uma base sólida e eu vou colocando blocos, tijolos, que são, por exemplo, as bem-nutridas, que não estão em tratamento comigo, mas que são as consumidoras de suplementos ou de Instagrams de médicos e nutricionistas. Então, vão pegando várias informações picadas, desorganizadas e vão colocando essas informações sem uma organização. Sem parar pra aprender, porque sim, pra você ter resultado, vou contar a verdade aqui pra vocês. Você vai ter que parar, sentar, pegar um caderninho, pegar uma caneta, assistir o conteúdo e aprender. Você tem que estar com o peito aberto para aprender. Aprender sobre o funcionamento do seu corpo. Da mesma forma que a gente aprende sobre educação financeira, educação nutricional, não é só a questão de comer de tudo um pouco, de reeducação alimentar. Isso não existe, né? Comer de tudo um pouco, tá? Comer de tudo um pouco, até uma criança entende. Aqui a gente tá falando de terapia nutricional. Se eu virar pra uma criança e falar assim, olha, você come de tudo um pouco? Tá, a criança entende. Não é sobre isso a terapia nutricional. É algo muito mais profundo. Então, há peças a serem reorganizadas, lapidadas no seu tratamento. E há também gatilhos mentais, diariamente sendo acionados, sem nem você mesmo perceber. Se a gente precisar olhar pra gente e cuidar do nosso externo, cuidar do nosso cabelo, das nossas unhas, da nossa pele, ver se tá tudo em ordem, no interno a gente tem que fazer isso também. Se tá uma bagunça dentro da nossa mente, uma incoerência de pensamentos que eu não me policio e falo, não, deixa eu limpar isso aqui, não, vou parar de verbalizar isso daqui, de ficar falando isso daqui. Se eu não faço essa reorganização de mentalidade, eu me torno uma pessoa frustrada. Uma pessoa doente. E aí doente física e mentalmente. Aí junta as duas coisas. Eu junto a mente com o físico. E independente do sintoma que você tenha, seja dermatite, candidias, infecção urinária, coceira no ouvido, acne fúngica, inchaço abdominal, fadiga, falta de energia, cansaço crônico, micose de unha. Independente do sintoma que você tenha, se há uma recorrência desse sintoma, se passou o ano de 2023 e você ainda não eliminou esse sintoma, não é normal. O normal é você viver com saúde. Não é viver com a unha com micose, com a pele doente, não é normal. Então se não é normal, é anormal a doença? É anormal eu ter uma célula, um tecido danificado? Por onde começar? O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Calma que eu já respondo aqui pra vocês. Deixa eu dar as boas-vindas. Jasmine, nova por aqui. Difone. Ervila, Gleciane, Sandra, Ana. Bom dia. Que bom, muita gente nova por aqui. Então, qual é o primeiro passo? O que vocês acham? Não acham nada? Ô, Nilza. Angola. Maravilhosa. Então, bem nutridas, o primeiro passo, se na sua mente, nos seus pensamentos, no seu dia a dia, você continua escrevendo e verbalizando só sobre a doença e não sobre a solução, e quando eu falo solução, não é a solução, ah, mas eu já tô tomando isso, já tirei esse alimento, já incluí esse, é a questão de paciência. Paciência. Paciência e persistência. E saber que não é difícil, não é difícil, mas exige paciência. E quando eu digo paciência, não é que vocês ficarão 10 anos, 15 anos doente. Você está 5 anos, 10 anos, 15 anos com sintomas, porque você nunca parou pra resolver de fato isso. Não foi uma prioridade. Agora, esse ano, pode ser que seja. Pode ser que agora, você, em outubro de 2023, você decretou que isso é a sua prioridade. Mas antes não foi. Porque quando você foi comprar a medicação, o fluconazol, a pomada, qualquer componente pra aliviar o sintoma, isso não é o tratamento. Entenderam? Então, todas as vezes que passa na sua mente que você já fez de tudo, e que você já usou centenas de medicamentos, dezenas de medicamentos, isso não é o tratamento. Isso é uma parte do tratamento que deveria ter sido associado com várias outras partes, que ninguém te ensinou. E é por isso que o problema voltou. E é por isso que você não conseguiu conquistar o resultado que você gostaria. E é por isso que quando você pega um suplemento isolado, ou um alimento isolado, e você tira, ah, vou tirar aqui o glúten, centeio e cevada. Vou tirar esse alimento aqui. Só tirar esse alimento vai fazer com que o seu corpo se regenere e se reconstrua? Não, não vai. Depende de várias outras peças que você coloca na sua rotina. Da mesma forma, quando você coloca um corticoide, um fluconazol, um antibiótico. Ah, eu tomo o remédio e sento no sofá e espero acontecer. Porque quando a gente está doente, a gente se coloca no estado de paciente. E o que é o paciente? O paciente não faz nada. O paciente senta e espera a recuperação. Mas o paciente é a pessoa que está acamada, internada, hospitalizada. Não é o seu caso. Você consegue levantar, você consegue trabalhar, só que você está com dor. Você está com queixa, com dor, está com incômodo. Então você não é paciente, porque você não pode sentar e ficar esperando, tomar o remédio e esperar que passe a dor. Certo? A sua vida continua. Tudo continua acontecendo na sua rotina. Então por isso que uma estratégia, uma escolha, uma medicação, um alimento, um suplemento, num tempo, num período inadequado, já mostra que o caminho está completamente errado. Então se foi essa sua escolha, se foi isso que você fez até agora, você conseguiu entender porque que você não teve resultado. E o processo, ele nunca vai ser linear. Pra nada. Pro tratamento da candidíase, pro tratamento de baixa imunidade, seja pro próprio ganho de massa muscular, seja pro emagrecimento. Não é uma linha reta. E nunca será. São altos e baixos. Não é todo dia que você vai acordar, vendo flores, borboleta, e falar, ah, dia abençoado, que dia lindo. Isso é um trabalho. É um trabalho que precisa ser feito. Na mente e no físico. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para eu ter o resultado que eu desejo. Hoje eu posso fazer 50%. Amanhã eu só consigo fazer 10%. No outro dia eu consigo fazer 80%. E tá tudo certo. Agora, o que jamais, bem nutrida, pode ficar passando, rondando pela sua mente, é que o fato de você ter sentado numa cadeira de consultório, ter ido num profissional e sentado na cadeirinha e ter ficado ali como estado de paciente, isso é o já fiz de tudo. Isso não é o já fiz de tudo. Isso você foi buscar conhecimento. E o conhecimento que você vai buscar sentadinha na cadeira do consultório em uma consulta de uma hora, se é que foi uma hora, porque você pode ter ido na cadeirinha do consultório e recebeu ali uma consulta de 20 minutos e saiu com uma receita para você ir até a farmácia. Ah, doutora Liz, feliz que você tá no método. Então, o fato de você ter ido buscar ajuda, você foi consultar alguém, esta consulta, como o nome já diz, é uma sessão de perguntas e respostas. Então, você foi perguntar para você aprender mais, para você conseguir avançar. Só que talvez a consulta que você foi buscar, ajuda, foi uma consulta com um profissional que tinha expertise e especialidade em fogão e não em ar-condicionado. Essa pessoa atende muito a manutenção técnica de fogão. Ela tem 15, 20 anos de especialidade em fogão. E aí você foi buscar conhecimento técnico com essa pessoa, só que você queria a informação do ar-condicionado que não está funcionando corretamente aí na sua casa. Aí você saiu com uma informação, mas uma informação com base no fogão. Estou fazendo essa analogia para quem chegou aqui é porque eu contei uma história referente à manutenção de ar-condicionado. Então, isso já pode ser um dos motivos que você saiu com uma informação pela metade ou insatisfatória, que não foi suficiente. Foi uma peça que você recebeu, só que uma peça de outra coisa. É igual uma pessoa que vai no profissional que é expertise em nutrição esportiva para tratar a síndrome fúngica. Vai adiantar? Não vai. Aí eu vou no ginecologista. O ginecologista está acostumado, o profissional que você foi buscar ajuda é um expertise em protocolo medicamentoso com fluconazol. É o que ele sabe fazer. É o que ele aprendeu. Mas é que vai enxergar todos os pilares do seu sistema imunológico, do funcionamento do seu corpo que levou você a viver um quadro de baixa imunidade? Não. Esse profissional, ele é especialista neste setor, na prescrição deste tipo de medicação. Então, por isso, bem nutrida, que a fantasia, a ilusão de você achar que você já passou por vários profissionais e você já fez de tudo, quer dizer que você não fez de tudo. Na sua mente, você nutriu essa informação e você conta para você mesma que você já fez de tudo, só que você não fez. E aí, faltando conhecimento e faltando informações sobre os seus gatilhos, o problema volta. E associado a isso, pode-se ter muitas questões insatisfatórias e que fazem parte da rotina de muitas mulheres que estão ligadas ao relacionamento, ao trabalho e à espiritualidade. nós temos uma roda da vida. Se vocês não sabem o que é roda da vida, depois vocês jogam na internet, joga no Google, roda da vida, que vocês vão ver essa rodinha aí que é usado muito para avaliar a qualidade de vida das pessoas, principalmente em empresas. Não sei se profissionais usam essa roda da vida, é uma coisa muito antiga. E quando você olha a roda da vida da pessoa, muitas vezes, a minha pelo menos, a gente se concentra muito mais em uma área, é só. A gente coloca muita energia numa área e as outras áreas ficam em déficit. Às vezes, você tem insatisfações inconscientes ou no seu subconsciente de coisas que estão acontecendo na sua vida, relacionadas ao seu trabalho ou à escolha do seu parceiro. Porque o problema, bem nutrida, não é ficar sozinha, o problema é casar errado. Então, quem é casada aqui, e eu sei que a maior parte de vocês são casadas, o casamento vem para somar, para agregar, para trazer frutos, para ser frutífero. Os frutos são os filhos, o fruto é a casa, o lar, a soma. Então, ficar sozinha não é um problema, ficar sozinha é fácil. O difícil é casar errado. E às vezes, eu vejo muitas mulheres falando assim, mas eu não consigo conversar com o meu parceiro sobre o que está acontecendo, eu tenho um pouco de dificuldade de levar essa questão e tudo mais. isso já pode mostrar que tem um problema que talvez seja muito mais profundo, muito mais profundo do que apenas a falta de conversa sobre a doença. Né? Porque manter um casamento, um relacionamento, dá muito trabalho, é muita conversa. Aqui a Tiesa falando. Exige muita conversa. Conversas diárias e conversas profundas. Antes de casar, depois de casar também, mas antes de casar é mais importante ainda, né? Que você vai conversar sobre valores, sobre princípios. E por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque pode ser que esteja acontecendo aí na tua vida, alguma questão no seu relacionamento do tipo, você fala assim, nossa, meu relacionamento vai acabar porque eu estou com esses sintomas e eu não consigo fazer algo para resolver isso e o que eu faço com o meu casamento, o que eu faço com o meu casamento. Pode estar rondando esses pensamentos. E o correto, o mundo ótimo que talvez fosse, seja o da Alice, mas é o que eu vejo muitas bem-nutridas, oficiais, que estão lá no método, que conseguiram o resultado, a maioria delas se tornaram inspiração para os maridos, do tipo, eu não te obrigo a fazer nada, mas você é influenciado por aquilo que eu estou fazendo. Mas essas mulheres que conseguem influenciar os seus maridos são mulheres de muita fé. porque elas acreditam no processo. Elas sabem que só tem dois caminhos, ou o caminho que eu vou passar a vida toda sendo medicada, eu vou ser uma pessoa doente, medicada, atormentada com os efeitos colaterais, ou eu vou ser uma pessoa sadia, bem nutrida, eu vou ser uma pessoa que vai refletir saúde. E aí ela bota a fé no segundo caminho, porque todos nós temos essa opção dos dois caminhos. Quando eu passei pelo quadro de síndrome fúgica, eu não tinha dúvidas do meu resultado. Eu não olhava para as minhas mãos e falava assim, nossa, eu vou ter isso daqui, vou ter a desidrose para o resto da vida. A minha unha vai ficar com micose para o resto da vida. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Agora, eu não consigo transferir a minha fé para vocês. Eu não consigo passar a minha fé, falar assim, olha, a minha fé vai para a Maria Edna aqui. Eu posso fazer essa transferência em oração. Com certeza, eu posso orar todos os dias pela vida de vocês e que vocês tenham fé e acreditem no poder do alimento e no poder dos pensamentos na vida de vocês. Mas, de repente, te falta essa fé, você não nutre essa fé, você ainda é casada com uma pessoa que, eu não estou falando para vocês se divorciarem, não, tá? Mas é uma questão de ter conversas difíceis. Relacionamento é baseado em conversas difíceis. Como eu disse, se solteira, é o caminho fácil. O errado é casar, o errado não, o difícil é casar errado. O difícil é casar errado, porque, e aí, depois, o que eu vou fazer com esse casamento errado? Como eu vou fazer essa manutenção desse casamento errado? Porque ninguém casa para separar, não é mesmo? Então, você conversar e você ter essas conversas difíceis com seu parceiro sobre valores, ou os nossos valores a partir de agora, antes não era saúde, antes a gente não se importava com saúde, mas agora é. agora a saúde é uma prioridade para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Como que a gente vai trabalhar a saúde no nosso lar, na nossa casa? Como que a gente vai fazer a organização do pilar saúde aqui semanalmente? não estou falando de alimentação perfeita, perfeição não existe, estou falando de melhorias contínuas, um pouquinho todos os dias, e isso precisa ser conversado com o seu parceiro, não dá para você sozinha fazer tudo isso pelo seu lar, você consegue fazer isso por você, recuperar o seu corpo. Quantos casais tem que a mulher é toda bonitona, toda bem nutrida, toda cuidada, e o cara tem uma barriga desse tamanho, cheio de sinais e sintomas, tem vários, vários casais que é assim, e está tudo bem, você não vai se separar porque a pessoa é obesa ou está com sobrepeso, só que as conversas desconfortáveis e as conversas difíceis precisam existir para você, principalmente se você tem filhos, para você edificar o seu lar e para você manter a saúde como uma prioridade na sua vida e na sua família, isso eu estou falando aqui com quem é casado, com quem tem relacionamento. Tá? Agora, com quem não é, a Giana colocou aqui, desculpa, mas ser solteira também não é fácil. Não, não é. Mas o solteira, dentro da sua casa entra o que você quer, as decisões, quem toma é você. O mais difícil é lidar com a solidão e trabalhar para essa solidão virar uma solitude. esse é o processo um pouco mais difícil. Mas tem muita gente que é casada e é solitária. Então, assim, tem sempre os dois lados da coisa, né? Só que essa reflexão que eu trouxe aqui para vocês, o intuito dele é para vocês começarem a se analisar e analisar o comportamento e os pensamentos seus e das pessoas que você convive. porque aquela pessoa que você mais convive é a pessoa que você vai ser mais parecida. Então, se você é casada, você vai ser mais parecida com o seu marido. E se na sua casa só tem verbalização de palavras de ódio, de medo, de ansiedade, de doença, de negatividade, de escassez, inconscientemente quando você fica verbalizando igual quando você assiste uma coisa que é ruim, você está na televisão assistindo uma notícia que é ruim, mas essa notícia não está acontecendo com você. Você está segura, você está na sua casa, mas a notícia está passando ali e o seu cérebro ele não sabe que aquilo ali não é real, que está longe da sua casa. E você começa a mexer com seus hormônios, com seus neurotransmissores, então a mesma coisa se você está num ambiente, por isso que lá no Clube das Bem-Nutridas a gente tem o Clube das Bem-Nutridas que é onde as bem-nutridas do método SP que estão em tratamento elas têm trocas ali muito valiosas, fotos de prato, dicas do estado que elas estão, mostra as frutas que tem lá, são coisas que realmente inspiram e vão impulsionar a vida do outro. então sempre na hora que eu for falar, que eu for escrever alguma coisa, eu penso, vai contribuir para a vida do outro? Lá no Clube é assim, ninguém fica escrevendo ai eu estou doente, eu estou mal, eu vou piorar, ai minha vida é uma droga, eu já fiz de tudo e tudo mais, porque se você já fez o passo a passo do método e ainda não evoluiu para eliminar todos os sintomas, é só uma questão de tempo. Então as bem-nutridas maduras, maduras que eu digo que são estudiosas, que entendem o processo, elas sabem que é só uma questão de tempo. Quem começa o tratamento e que não tem o conhecimento, muitas vezes acha que estar num grupo, estar num local, é para simplesmente falar e verbalizar coisas ruins. E não é, é o contrário. Porque quanto mais eu falo coisas boas, verbalizo coisas boas, isso aqui não é papinho de autoajuda, do tipo, fala que você vai ser saudável, que você vai ser saudável. Não, se você não fizer o que você tem que fazer, você não vai ser saudável. É por isso que a gente vê tantas pessoas obesas, e as pessoas obesas demonstram um ar de felicidade, mas por dentro são pessoas extremamente traumatizadas. Tem traumas profundos, né? Então, uma coisa não está ligada à outra, só eu sorrir e ser feliz não vai fazer com que o meu físico seja saudável. eu associo as coisas. Então, você estar com pessoas que transfiram para você coisas boas, pensamentos bons, uma energia boa, vai facilitar o seu processo. E você ser esse tipo de pessoa também vai facilitar. Se você continua sendo o tipo de pessoa que é, desculpem o termo, prepotente no sentido de achar que sabe tudo sobre o funcionamento do corpo humano, achar que sabe tudo sobre espiritualidade, achar que sabe tudo sobre a gestão das emoções, achar que sabe tudo sobre nutrientes. Se você permanece com esses pensamentos e com essa atitude, você continua no mesmo local, você continua da mesma forma, com os mesmos sintomas. Tá certo? Compreenderam a mensagem aqui de hoje? É importante ir com calma, mas ir com um mapa e sabendo em qual passo você está. Então, eu sei em qual passo que eu estou do tratamento. Então, se eu estou no ciclo 21, eu sei em qual passo eu estou aqui do ciclo 21. Se eu estou no método, eu sei em qual passo que eu estou. e a doença bem-nutrida, ela não evapora do nosso corpo, né? Existe uma reação de eliminação. A gente precisa eliminar toxinas, micro-organismos, tudo aquilo que está nos fazendo mal. Então, existe uma piora da cura, uma piora para a cura. Isso faz parte, é natural quando eu estou eliminando toxinas. Então, eu entendo o que está acontecendo, o processo de limpeza, de eliminação, porque o fungo, quando ele morre, ele não evapora do nosso corpo, né? Ele deixa toxinas, né? E essas toxinas precisam ser limpadas do nosso corpo. E aí que vem o poder do alimento, e aí que vem o poder também da sua rotina, de tudo aquilo que é ensinado dentro do passo a passo. agora, se você não sabe nem qual passo você está, Sheila, eu não sei nem onde eu estou, não sei nem por onde começar, eu não estou fazendo nada, absolutamente nada. A primeira coisa que você, o primeiro passo, não pago, porque o passo pago é o ciclo 21, certo? O ciclo 21 está disponível para vocês entrarem, é só clicar ou escrever aqui ciclo, e entrar no ciclo que 60 reais por mês, você começa a resolver, elimina esses sintomas de inchaço abdominal, de infecções persistentes, e se houver necessidade de suplementação de acompanhamento individualizado, depois você pode avançar para o método SP com desconto, que é oferecido dentro do ciclo 21. Então, o primeiro passo pago é o ciclo 21. Agora, o primeiro passo gratuito, é este que você já está dando, é você estar aqui, absorver o conteúdo que eu vou falando, de uma forma que você progrida, que não é ficar navegando, e sim absorver, refletir sobre o conteúdo, e aí prestar atenção no que você já faz todos os dias, porque se o que você está fazendo todos os dias fosse o certo, você não estaria com sintomas. Então, por exemplo, a Simone colocou aqui, eu estou com pissorias e terrível. Então, se eu estou com algum sintoma que está me incomodando muito, que está tirando a minha paz, isso mostra que tem alguma coisa na minha rotina que eu estou fazendo errado, seja mentalmente ou fisicamente, normalmente aos dois, dificilmente a um só. Tá? Então, certamente tem conversas desconfortáveis que ainda não aconteceram na sua vida com o seu marido, com a sua rotina, e que precisam ser conversadas e precisam ser priorizado quais são os valores da família. Então, o valor da família vai ser saúde a partir de agora, um exemplo, tá? E o segundo é, no físico, qual é o alimento que eu mais repito na minha casa? Então, por exemplo, Simone, você está com a pissorias e atacada, da mesma forma que quem está aqui com a candidias e atacada, qual é o alimento que eu mais repito? O que eu como mais? Todas as refeições, se eu tirar uma foto durante a semana inteira, qual é o alimento mais presente na minha semana inteira? Isso é você começar a analisar o físico e não é porque este alimento vai se tornar o vilão, mas bem possivelmente aquele alimento que você tem o maior vínculo, aquilo que você repete mais, que você come mais, pode ser que este alimento seja um dos principais gatilhos. A Simone colocou aqui o arroz. Aí, qual é a questão do arroz? É só o fato de ser um carboidrato, de ser energia? Não. O arroz, dependendo de como ele é armazenado, de como ele chega na sua casa, ele pode ter uma alta contaminação por micotoxina. Então, se eu vivo a base de arroz, é a mesma coisa que uma pessoa que vive a base de pão. Então, tem gente que acorda, come pão. No almoço, come macarrão. No lanche da tarde, come pão de novo. Na janta, come sanduíche. A base das refeições dessa pessoa é o trigo. Ou pode ser o centeio, a cevada, né? Então, ali a gente já encontra que a frequência e a repetição desse alimento está extremamente alta. Eu era assim, desde pequena. Miojo, bisnaguinha, bolacha recheada. Era trigo, assim, eu acho que eu era um trigo em pessoa. Quando eu era pequena, gente, eu digo quando eu era pequena até os 32 anos, tá? É porque foi desde a infância até os 32 anos. E aí, quer dizer que nunca mais eu comi trigo? Não, gente, adoro aqueles pães de fermentação, aquele pão com a casca dura, sabe? Uma manteiguinha. Gente, isso é uma delícia. Só que tem isso na minha casa? Claro que não. Eu compro isso? Não. Isso aí eu vou, quando eu vou viajar, vou pra Itália, eu vou pra um restaurante que é muito especial. Alguma coisa assim, né? Não faz parte da minha rotina. Aí, aqui em relação a arroz, pão sem glúten e tudo mais, a questão que precisa ser analisada do físico é frequência e repetição, tá? Porque a carga glicêmica, se tiver muito alta da refeição, o que é essa carga glicêmica? A quantidade de energia que tem nas refeições. Se tem muita energia nas refeições de vocês, bem-nutridas, o que vai acontecer? Vocês vão alimentar fungo. Você vai construir uma casinha pro fungo. Então, como que você começa a perceber se tá sobrando energia? Olha, principalmente essa gordurinha que vai acumulando no abdômen. Mulher pode acumular muito no quadril também. Vê se você tá aumentando com o passar dos anos. Então, por exemplo, qual era o seu peso quando você era jovem e não tinha sintomas? Um exemplo, tá? Ah, meu peso era 55 quilos. Quanto que você tá pesando agora? Que isso indica que a carga de energia da sua refeição pode estar muito alta. E aí, essa carga de energia muito alta, você pode estar comendo muitas vezes compulsivamente, sem nem mesmo perceber, porque você está com super crescimento de fungos. Quando a gente está com excesso de fungos no corpo, o fungo é parasita. Repete aqui, fungo é parasita, fungo é parasita. Seja o fungo na unha, o fungo na vagina, o fungo no couro cabeludo. Ele consome sua energia, ele consome os seus nutrientes. Então, ele vai fazer você comer mais de determinados tipos de alimentos. Tá? Então, ele vai te fazer comer mais. Não é você. O fungo induz você a comer mais. e aí, você fica, ah, eu sou muito apegada ao arroz, eu sou muito apegada ao açúcar, eu sou muito apegada ao pão. Este apego é um apego da sua microbiota, dos bichinhos que vivem dentro de você. Tá? Então, observem, é uma questão de tempo. Sheila, mas como que eu faço para resolver isso? É questão de tempo, bem nutridas. conforme você vai fazendo a correção, a terapia nutricional, você começa a diminuir essa carga glicêmica, tá? É algo natural. Isso eu ensino lá no ciclo 21. Então, por exemplo, se você está comendo arroz duas vezes por dia em grandes quantidades, talvez um primeiro passo é você baixar para uma vez por dia, o momento que você se mexe mais. Então, a Carla, por exemplo, come pão sem glúten. Qual é o momento do dia que se come esse pão sem glúten? É o momento que você tende a gastar mais energia, né? Espera-se que você coma nesse momento. Não é que não pode comer num outro momento. Você pode, mas quando você dá esse pico antes de dormir, você interfere na sua liberação de GH. E essa liberação de GH é importante para a massa magra, tá? Então, um momento bom tem estratégias diferentes para cada objetivo, mas pensando aqui em síndrome fungica, em candidias em baixa imunidade, essa quantidade de energia tem que estar concentrada no momento do dia que você gasta mais energia, tá? Então, se à noite você come para ir dormir, está comendo uma pratada de arroz para ir dormir para quê? Então, você tem que comer algo para te trazer saciedade antes de dormir, não para te dar energia. Sheila, mas eu estou sem energia e eu preciso de energia. Aí, a sua falta de energia é mais mitocondrial. O que isso quer dizer? Lembra lá da aula de ciência bem nutridas que as professoras de ciência escreviam, desenhavam na lousa uma mitocôndria que eram, né, as organelas, um monte de células diferentes? Vocês sabem que eu uso pérola, eu gosto de pérola porque minha professora de biologia usava pérola. Eu adorava a minha professora de biologia. E aí, você vê, você lembra desses desenhos? Dentro dessas células precisa de energia, só que essa energia não necessariamente é o açúcar, o carboidrato, é vindo de nutrientes, da nutrição. Então, quando você está sem energia, está sentindo muita dor, muito desânimo, muito cansaço, é porque a sua célula está com pouca energia. Então, você está absorvendo menos os nutrientes e pode ser que essa má absorção é por conta muitas vezes bem-nutridas, do jeito que a gente combina os alimentos, come muita coisa misturada, tá? Come muita coisa misturada. Aí, você fala, não, mas eu não como muita coisa misturada, afinal de semana você deve comer, o jantar, o almoço, tá? Não, a batata doce, a Josi perguntou aqui, a batata doce, será? Não, a batata doce, bem-nutrindo, não tem problema com a batata doce, mantém a casca da batata doce porque se controla mais a carga glicêmica, tá bem? A Kerr colocou aqui, você fez eu despertar, depois que despertamos não voltamos mais a pensar como antes, ah, que bom. Se eu fico falando aqui, conversando com vocês, trazendo uns temas um pouco mais profundos, porque falar do alimento em si é a parte mais fácil pra mim, claro que é. agora transferir pra vocês a mentalidade, o comportamento, a fé, o trabalho da espiritualidade, essa é a parte mais desafiadora. E sem ela, vocês não chegarão no resultado. Por isso que falasse, ah, vou cortar o arroz e vou resolver o meu problema. Não, não vai. Você cortar o arroz, você chega na sua casa, as conversas só são sobre doença, problema, escassez. Se a sua mente só passa pensamentos de dor, ódio, ciúmes, coisas ruins, vai uma coisa e volta a outra. por quê? Porque uma pessoa que pensa muito de um, os pensamentos ao longo do dia se tornam mais escassos de coisas boas, dificilmente essa pessoa vai ter um trabalho forte de autoestima pra se cuidar. Você já viu uma pessoa que é rancorosa, com ódio, com raiva, que você vê fazendo um prato bonito, tirando foto do prato, arrumando a mesa, organizando a mesa, a refeição. Por exemplo, eu até no self-service, quando eu vou no self-service, eu faço o meu prato bonito. O meu namorado sempre fala assim pra mim, nossa, seu prato sempre fica bonito. Não importa onde eu vou comer, eu quero que o prato fique bonito. E aí eu tiro foto e muitas vezes eu posto aqui nos stories pra vocês. Porque isso faz parte de um processo de cura diário também. é o olhar pra comida bonita. Mas você já viu uma pessoa que é rancorosa, deprimida, negativa, fazer um prato bonito? Ela fica se dando chibatada aqui, ó. Aí a gente precisa trabalhar a autoestima também. É o seu senso de merecimento. tá certo? A Aninha colocou aqui a candidíase vem da raiva. Na verdade, a candidíase vem da baixa imunidade. Aí o que causou essa baixa imunidade? O que causa uma amidalite? O que causa uma dermatite? O que causa uma micose? é um sistema imunológico que não reage. E ele não reage por quê? A causa é a falta do fluconazol? Não, né? A causa não é a falta do fluconazol. Então, eu tinha muita amidalite. Aí sempre eu tomava azitromicina. Azitromicina era clássico. Era a falta da azitromicina no meu corpo que fazia eu desenvolver amidalite? Não. Desnutrição associado com emoções, comportamentos. medo. Eu tinha muito medo. Por que que eu tinha medo? Porque, bem nutridas, trabalhar e morar em São Paulo, num bairro perigoso aqui, não é fácil, não. E a minha vida era assim. Então, eu não tinha nem tempo pra me nutrir e nem tempo pra trabalhar esse medo que eu vivia com medo. às vezes você tem algum medo, algum sentimento de medo aí de alguma coisa que aconteça todos os dias na sua vida e que você precisa reorganizar isso pra você começar também a deixar o tratamento do físico mais fácil. eu não ia eu tinha muita dificuldade de tratar o meu físico quando eu tava com muito medo. Eu tratava? Sim, com o conhecimento que eu tinha na época que era muito pouco, nem era nutricionista nessa época. Mesmo sendo nutricionista, conforme eu fui me tornando nutricionista foi aparecendo mais doença. porque isso aqui que eu ensino pra vocês hoje não é só conteúdo técnico, né? Conteúdo acadêmico. Pelo contrário. É a experiência. A Carla colocou aqui a emoção é a parte mais difícil desse processo. É bem parecido, Carla, com o processo de emagrecimento, por exemplo. No processo de emagrecimento a pessoa não tem dificuldade de emagrecer porque ela não sabe o que é saudável e o que não é saudável. Certo? Algumas sim, né? Às vezes a gente vê uns vídeos aí, vejo postando alguns vídeos assim de carrinho tá na moda agora as pessoas ah, tudo que eu compro no supermercado em um dia check aí a pessoa vai indo no supermercado comprando as coisas e eu vejo os carrinhos de supermercado e são pessoas com obesidade que fazem esses vídeos de propósito. Então, claro, ali no carrinho de supermercado de uma pessoa com obesidade você vê várias coisas que a pessoa tá indo pro fundo do poço mas associado com esse tratamento do físico que é a correção daquilo que vai pra dentro de casa tem muito a liberação dos traumas uma pessoa com obesidade ela tem traumas então esses traumas precisam ser liberados e no caso da candidíase não necessariamente há traumas mas há emoções todos nós temos emoções sentimentos se eu estou mais sozinha eu tendo a comer mais ou menos eu tendo a comer pior ou melhor se eu tenho medo eu como mais ou como menos como pior ou melhor validar isso e prestar atenção nisso também faz parte do processo de cura e aí a questão do açúcar só eliminando o açúcar não faz você se tornar bem nutrida bem nutrido porque se você tira o açúcar e você não complementa com aquilo que realmente vai regenerar reconstruir os seus tecidos lembra lá da aula de biologia que eu fiz vocês lembrarem das mitocôndrias lá que a professora desenhava na lousa se falta nutrientes ou se você tem um polimorfismo uma alteração genética que faz com que você não absorva bem os nutrientes ontem por exemplo a gente conversou sobre a B9 o metilfolato que ontem foi um conteúdo mais técnico que nem eu assisti a live de ontem volta que eu falei de suplementos e de alimentos então se você tem um polimorfismo que você herdou do seu pai ou da sua mãe você não absorve muito bem esse nutriente e a gente consegue percebendo se a pessoa absorve ou não pelos sinais e sintomas pelas queixas dá pra perceber pelos exames leva-se mais tempo mas pelas queixas por experiência clínica é fácil de identificar tá certo então a pessoa que tem um envelhecimento antes do tempo você olha pra pessoa parece que tem 60 anos mas tem 30 então essa pessoa tem ali um processo de envelhecimento acontecendo e esse processo de envelhecimento ele acontece muitas vezes por falta também de nutrientes tá não só por excesso de açúcar B9 é um dos motivos tá certo que é o metilfolato então esse olhar não ser simplista e também não dificultar o tratamento não pode ser simplista demais do tipo ah eu sei consertar o ar-condicionado eu entendo tudo porque eu vi aqui um vídeo no youtube então eu sou PHD em ar-condicionado eu adquiri 30 anos de experiência só porque eu assisti isso daqui então não ser simplista dessa forma em relação ao seu corpo e também não dificultar em achar que tem que ser sofrido que vai ser difícil que é desafiador que é muita coisa não o processo ele é um pouquinho todos os dias 1% 1% todos os dias 1% tá certo olha a Karen Nurse aqui falando é isso mesmo quando você até você assistindo séries né tem uma uma série turca chama O Milagre tá no HBO HBO é se eu não me engano e é uma série tipo antigamente tinha o We Are o plantão médico né e nessa série tô dando um exemplo porque é tipo essa série só que muito mais leve muito mais doce é uma série gostosa assim pra deixar a mente sem pensar em nada e na série traz vários casos das pessoas né o comportamento das pessoas porque a série puxa todas as relações humanas associado com com as doenças com sinais e sintomas então a relação com pai com mãe e o desenvolvimento da doença não não foi a causa da doença mas claro que facilita o processo quando há não tô falando convivência com pai e mãe mas o trabalho do perdão da honra e tudo mais e muitas vezes as pessoas que focam muito na medicação em aliviar sintoma e máscara sintoma e tem dificuldade de se cuidar de ter o autocuidado pode ser que na infância a forma que os seus pais te trataram foi muito parecida com a forma que eles receberam de tratamento e isso faz com que você permaneça com seu físico doente porque você vai ter que quebrar o ciclo mudar e essa mudança é dolorosa porque você tem que fazer diferente das pessoas que você convive que você cresceu junto então eu cresci com meu pai e com minha mãe fazendo desse jeito com meu irmão fazendo desse jeito eu tenho que sair do clã e fazer diferente e este fazer diferente muitas vezes é doloroso é doloroso ser a única saudável da família porque pra pertencer é muito mais fácil eu ser igual a todos então se todo mundo é doente da minha família é muito mais fácil eu ser doente também se todo mundo bebe é muito mais fácil eu beber se todo mundo come isso daqui é muito mais fácil eu comer ser diferente é doloroso e aí você ser diferente dentro da sua casa aí você ser diferente aí com a pessoa que você mais convive pode ser seu marido sua mãe e isso vai ser doloroso pra você no começo porque você vai querer que os seus que as pessoas que estão em sua volta também sejam saudáveis você fala assim ah, eu tô me cuidando tô incluindo isso tô comprando esses alimentos esses suplementos você começa a agir de forma diferente só que aí você vê que as outras pessoas continuam iguais no mundo delas fazendo tudo igual no mundo delas se você não pertence mais àquele mundo e aí Sheila aí é o respeito você respeita eles como eles são mas não quer dizer que você precisa conviver e fazer as mesmas coisas ó a Fantinati colocou é isso Aninha é doloroso e passa tá fala por experiência própria tá bem bom bem nutridas ficamos por aqui amanhã pela manhã estarei aqui de volta você que tá no youtube vem aqui pro instagram assistir o conteúdo no instagram você que tá no instagram você pode me seguir lá no youtube também que tem conteúdo lá disponível os antigos os novos então se você não sabe por onde começar se é nova por aqui tá o que que eu faço mergulha no conteúdo que já tá disponível tá no youtube já é mais fácil porque tá mais organizado aqui no instagram fica um pouco difícil de vocês acessarem os vídeos antigos então é legal ir lá no no meu youtube a Sheila Pacheco tá pra vocês acompanharem os outros conteúdos fiquem com deus ótimo dia tomem o café da manhã de vocês em paz agradeçam pela comida agradeçam pela água que vocês têm acesso pelo alimento que vocês têm acesso e se você já está fazendo tratamento é só uma questão de tempo é só dar tempo ao tempo e se você ainda não começou se você é nova por aqui é só uma questão de tempo também pra você começar pra você começar a aplicar você já começou né você já está assistindo é só dar continuidade aqui tá certo ótimo dia fiquem com deus e até amanhã bom dia